Música Você concentra daí, eu começo daqui, vamos a Gridball Eu não lembro que eu estava, eu tinha feito a quest dos náuticos falando da origem do Vasco Que tinha o nome de Leonardo, se eu não me engano, Leonard, alguma coisa assim se eu não me engano Então, tinha a missão do mercador, que eu tinha que descobrir o que tinha acontecido com o amigo dele E, ah, tá, tá, é essa que eu estou falando Legista, eu tinha que falar com o cara, deixa eu até ver qual é o nome da missão, só para saber o que eu estou fazendo Fale com a pessoa responsável pela prisão, o legista é responsável pela prisão Bem, agora, uma visita, posso te ajudar com algo? Legista, não é? No IML? Tipo assim, corpus, quer dizer? O que é que um médico de Bridgallones está fazendo na barriga do novo Serene Coingard? Eu fui postado aqui da Universidade de Al-Sard, como se dizem com o médico Acredimento? O que tipo de acordo? O médico pediu um médico dedicado para cuidar de suas truas A Universidade acreditou, sob duas condições Que os médicos praticam apenas nos territórios de Bridgall ou seus alianos E que nós temos o privilégio de examinar todos os seus corpos No interesse de estudos anatômicos Essas requerências foram feitas oficiais, graças ao decreto de acordo E, eu tenho que dizer, nós temos conseguido aumentar o nosso conhecimento de anatomia imensamente Qualquer coisa de mais? Não, não, nada, tá bem Aparentemente eu sou tão no lugar errado mesmo Ah, deve ser atrás dessa porta, talvez? Todas as vezes eu tenho a impressão que o mouse está muito sensível É impressionante Ah, controles Passa um pouco melhor Ah, tá, era atrás da porta E aí, brother Você é o carcereiro Carcereiro cuida da prisão Mercador Eu estou procurando um prisioneiro Um nativo que deveria ter sido trazido aqui recentemente Você está um pouco tarde Ele foi sentado para lutar na arena Na arena? Então, esse homem foi julgado Quem pronunciou a frase? Uou, você realmente acha que nós organizaríamos um processo adequado para um sábado? Ele ataca alguns guardas Ele é feliz que ele não vai dar certo aí e aí Pelo menos na arena Ele tem uma chance de survival Porque, aparentemente, ele é um hunter Esse homem só estava defendendo as coisas que ele trouxe para o seu cousin E agora ele tem que lutar para o seu vida Eu não tenho nada em isso Eu não sou o que fez essa decisão Eles trouxeram ele aqui e depois eles levam ele, é tudo O que você fez com as coisas que ele tinha com ele? Eles foram confiscados Pusados na sala de casa Como todos os outros Um soco seria bom Um babaca desse A galera é muito cuzona nesse jogo Tá, eu tenho que Eu tenho que recuperar as mercadorias ao invés de ajudar o cara? É, que as mercadorias estão aqui do lado Tudo bem E a câmera ainda parece muito sensível Tá Vença na arena Aparentemente eu vou lutar no lugar dele Mas antes, deixa eu ver se eu consigo Isso aqui é alguma coisa Dessas babacas da guarda Estou falando que eu quero ser aliado dos nativos Espero que eu possa declarar a guerra Seja um dos finais do jogo Destruir os três Os mercadoras Teleme E, 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 alçado Por mais que Não tenha acesso a essa parte Para o alçado Andar de cima Aparentemente Qual que é o É que eu ando Só para ter certeza Que os controles Quando a gente não está andando São muito tensos O babaca Vocês mandaram o cara Para a arena Você é um trouxa O que eu posso fazer para você? Manfred Vou lembrar do seu nome Se eu puder Vamos Vamos puxar Uns favores Para fazer esse cara Voltar para as bases Eu ainda me perco um pouco Eu me movimentar Nessa parte Que está sendo reformada Da cidade Andar de baixo Eu já paguei uma vez Brother Não me enche Obrigado Ah, eu acho que dava Para eu chegar aqui Por dentro da casa da moeda Esses prédios Estão tudo conectados Arena da moeda Eu não posso ameaçar Ninguém com o meu cargo Quais são as regras? Poder você explicar as regras? Certamente Os combates regular São em grupos Os dois de seus companheiros Lutam ao seu lado Para ser um campeão Você vai ter que ganhar As cinco desafios Que vão ser mais e mais difíceis Cada desafio É dividido em três regras Você pode tomar um respirador Entre cada um Mas Se você desistir A desafio Você vai ter que começar De novo Desde o começo Uma vez que o desafio Se for completado Você pode lutar Todas as regras Que você já ganhou De novo Só para o amor De novo Igual todas as arenas Ever Cara, qual a graça De ser primo De quem manda em tudo Se você não pode Puxar o cargo Numa hora dessa Eu só queria mandar um Quicksave Não era só isso Vamos pedir para Lutar Tudo bem? Eles vão usar isso Para anunciar a luta Aparentemente então Os desafios E a luta do prisioneiro São coisas diferentes Espera aí Primeiro desafio Tá, eu salvei antes Então Tá Quarenta Oitenta Quarenta Esse cara aqui É perigoso Daquele lá atrás Vai atirar Eu ainda não sei Como ela luta Tem esse problema É a primeira luta Que eu estou fazendo Perto da Cioran Eu não sei Exatamente Quais são as habilidades Dela Tá Tadadadada Boom É verdade, ela cura Ela é uma linda maravilhosa Eu tinha esquecido disso, coisa linda Eu não sei Eu ainda tenho que me adaptar com a parte do combate Desse jogo, que é saber Se eu vou ter que Prestar atenção no que eles estão fazendo Se eu vou ter que meio que proteger eles No meio dos combates Ah tá, eu posso ir descendo Eu já tô vendo os adversários lá Tem alguns náuticos Um deles é mago Ao que parece Tá, eu tô com fúria Vamos ver se você pode guardar os adversários lá Só que eu tô errando a minha esquiva Por algum motivo Eu realmente acho que eu tô usando o botão errado Pra esquivar Eu não esquivei nenhuma vez Na hora que eu queria Ah, eu tava usando o botão errado Um pouco de poison na minha espada Vamos lá Ah tá, peraí Algum desses que caiu Ah, é o Vasco Eu não sei como eu controlo os aliados Eu não entendo como que eu faço Essa batalha E eu posso fazer um bom uso dos aliados Cacete velho Ah Ah Cacete velho O combate em si, ele funciona. Mas tem algumas formas que eu não tô conseguindo entender. Um pouco de poesia na minha espada. E vamos lá! Toma esse na cara, babaca! Por exemplo, eu tô entendendo o combate. Não é que eu não esteja entendendo. Só que é muito bizarro a forma que os companheiros lutam. Porque eu não tenho nem aquela opção de arrumar, tipo, um... Talvez, se eu usar... Não tem nem ação pra isso, saca? Talvez se eu usasse... Talvez se eu usar a poção... Eles usem também. Porque tem um... Eu tenho que parar de apertar espaço, assim, o urgente, mano. Eu tenho que me acostumar que o espaço é pause. Isso da coisa! Isso da coisa! Esse é o primeiro desafio! Segundo desafio! Vamos testar o segundo desafio! Boa! Pelo menos eu ganhei level. Vamos treinar mais. O que é isso aqui? Lâmina de duas mãos. Eu não estou de plano a usar Lâmina de duas mãos. Apesar que não tem porquê não. Permite que... Permite rolamentos usando a esquiva uma segunda vez. Não funciona com a anel de magia divina. Eu gasto dois pontos pra liberar essa habilidade. Deixa você instalar as fórmulas alquímicas no solo. Pelo que eu estou entendendo, é eu que vou ter que ter tudo. Porque eu não posso controlar essas coisas dos personagens. Eu acho que é o mesmo esquema com as interações com o ambiente. E com o ambiente, tipo o Gazua, a gente tem que ter alguém que te dá o bônus de Gazua. Essa pessoa não adianta ela estar com um equipamento que tem bônus de Gazua se ela não for um personagem que te dá bônus de Gazua. Algo assim. Porque todos os bônus são do seu personagem, até onde eu entendi. Tá, essa é magia de coisa, mas... Tudo o que eu quero vai gastar dois pontos, pelo visto. Eu não tenho interesse em usar os anéis, porque eles substituírem a minha arma. As armas pesadas eu não gostei tanto. Talvez eu aumente um pouco o dano do tiro, mano. Porque eu estou usando bastante. Permite o uso de fuzis ao invés de pistolas. Eu imagino que os fuzis sejam os fuzis no estilo mosquete. Armas unvidas, isso vai ser bom. Tá. Eu preciso disso. Eu ainda não sei se eu vou usar armas de duas mãos. Então vamos aumentar o dano da pistola, por enquanto. São cinco ursos. Eu ainda não entendi como que eu vou ajudar ele. Eu ainda não entendi como que eu vou ajudar ele. Eu estou vendo o que está acontecendo lá. Mas o que eu tenho que fazer, real? Ai, errei o alto. Era aquele. Tornei aí se funciona. Eu não entendi como... Eu não entendi como... Se eu pudesse pegar a Siora e arrumar ela para usar outras coisas... Mas a única coisa que eu posso fazer é mexer no equipamento dela. Ah, são uns lobisomens bizarros agora. Eu não entendi como que eu vou ajudar. Ah! Eu não entendi como que eu vou ajudar. Eu não tenho nada aqui! Eu não tenho nada mais do que eu tenho aqui! Eu não tenho nada aqui! Eu não tenho nada aqui! Eu não tenho nada aqui! Ele é rápido! Ah! Eu errei a hora da esquiva! Essa eu não vi chegando! Eu não sei o que eu tenho que fazer com os meus aliados para melhorar a funcionalidade deles! Achei que eu ia conseguir dar o golpe nele! Talvez esses desafios... Sejam um rolê que não é para eu estar dando conta de fazer mesmo! Errei! Eu tô todo medo! Você tem que fazer! Não vão agir! É! Eu não vou agir! Eu tenho que fazer essa coisa! Eu não vou agir! Prontos para excitar a população! Eu gostei de encontrar alguém dentro da ilha que foi capturada. Sério? Você vai ter que ir em casa? Os seus amigos precisam estar em casa. Você está seguro de que esse prisioneiro é mais caro de risco sua vida? Esse homem foi a víctima de terrível injustiça. Eu não posso estar em casa sem fazer nada. Isso é extremamente novo de você. Olha, é só a ideia do tipo de louco que a gente ama. Eu tenho que te alertar. Se você quiser lutar agora, você vai perder seu bônus nos desafios de correr. Então... A justiça não pode esperar. Estou pronto para lutar. Excelente! Nesse caso... A arena te espera. E se o local em casa tem que perder tudo isso. Gatando Pop! Meus recursos Antes dessa batalha Antes dessa batalha Oi Rapaz esse furo daundan Eu não vi ele chegando Eu tava indo bem Eu tava indo bem Não, 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 não Ai diálogo de novo Pronto para acabar Eu desejo Essa batalha Apenas Existe Oh Se tiver um tanque meu amigo Se tiver um tanque meu amigo Como é que eu troco a minha arma mesmo Aqui Coice Ele me pegou no coice Agora que eu vi que tinha tipo 500 bagulhinhos de armadura em torno do bicho Pronto Pronto para excitar a gente Eu queria estar prontos Isso não é tudo É tudo isso 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 OU OU Eu não tava brincando com voce Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso foi muito bizarro Ele tava olhando pra cá e ele pulou aqui Foi muito bizarro Mano, é muito chato Eles não param de correr E a caixa de choque é muito bizarra Prontos para acelerar a batalha É muito bizarro É muito bizarro É muito bizarro É muito bizarro Mano, é muito longo essa bosta Tipo, a gente esquiva e ele continua o ataque Acabou a armadura Dane-se Que merda A esquiva tem que ser 100% lateral Ele nunca finaliza a corrida dele Faz sentido Faz muito mais sentido do que ele finalizar e parar Mas não é assim que os outros jogos interpretam isso Mas não é assim que os outros jogos interpretam isso Mas não é assim que os outros jogos interpretam isso Não é assim que os outros jogos interpretam isso Eu não gosto da parte que tem alguém lutando comigo E eu não posso saber o que ele vai fazer A não ser que eu memorize os padrões de combate dele É, é ele que eu quero que você use a arma de fogo Isso 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 Tchau. Eu espero que o cara não tenha morrido, porque eu não consegui derrubar os bichos antes. Você ganhou as afecções do público, e quando o público faz uma decisão, ele entende o que ele quer. Você está livre, prisioneiro. Eu ganhei minha vida em Al-Munawi. Glória a ser os ventos que te deram para o meu lado. Por que nome eu te atrever? Meu nome é Sardé. Na verdade, é o seu cousin do merchan que me enviou. Segue-me. Vamos encontrar ele. Vai ter mesa de criação, tinha uma fogueirinha aqui, reunir os companheiros, viajar, dormir. É, eu poderia ter trocado a equipe. Eu posso, na verdade. Então, isso daqui é real. É um evento contínuo. Eu vou poder vir aqui depois, na hora que eu estiver um pouco mais forte, os meus companheiros estiveram um pouco mais fortes. E eu vou fazer as coisas. Mas por mais que seja um jogo com batalha tática, no qual a gente está em uma equipe, eu só controlo o meu personagem. Eu tenho que manter isso em mente, porque toda hora eu fico meio incomodado com isso. Mas, pelo lado positivo, eu aprendi a não apertar espaço. Ah, Al-Munawi. Eu estou feliz de te ver novamente. Oi, Ben. Eu estou tão feliz de te ver vivo. Então, você deve agradecer esse Al-Munawi. Ele lutou para me salvar. Obrigado. Obrigado. May the grass always be soft beneath your feet. Don't mention it. I also brought back your goods. May the trees always bear you fruit. We owe you a lot. You should go see Ulan, the chief of Vignamri, my village. He wants to be friends with the Renhaigse. Since you are a legate, you could talk to him. Tá vendo? Tamo pavimentando o caminho pra ficar amigo dos nativos. Retomar o jogo e... Será que ele me vende coisas? Agora que eu pensei... Ele é um mercador. Olá, Al-Munawi. Estou feliz de te ver novamente. Estou passando. Tá, ele não me vende. Triste. Eu tinha falado com o Ferreiro, mas eu já esqueci o que o Ferreiro faz. Ele tinha me pedido umas coisas. Ele tinha me dado uma missão. Reúna-se com Ulan. Esse que eu faço depois. Os filhos de Turfady. Fale com o Kurt sobre o jovem recruta. Localizo os bagulhos na hora que eu estiver explorando. Beleza. Então... Mercadorias. É verdade. Eu tenho que... Ah, por que não? Aí. Localizar os caixotes e marcá-los. Aí depois eu volto e falo com o Kurt. Porque ele tá na casa do... Sei lá se é o meu acampamento. O que aquilo virou e o que que é. Mas como eu disse, eu ainda tenho uma certa dificuldade em andar por essa cidade. Tô tentando ficar de olho nas caixas que brilham, mas o brilho delas é de uma cor bastante desagradável aos meus olhos. Então... Eu não costumo ver todos os brilhos. Um deles é nesse aqui? Não. Tá, é um aqui e um aqui. Beleza. Dá pra eu pular aqui. É, a gente já deixa aquele quicksave pra caso dê errado. Já vamos na maciota. Eu sei que... Ah, não é pra ter problema eu estar aqui. Dentre as coisas que o Kurt pediu... Kurt, vá... Pediu... Quem pediu? O... O primo. Uma delas era pra não machucar ninguém. Então estamos trabalhando com essa... Com esse prospecto. Enquanto eu não entrar ou subir na escada, eles não vão fazer nada. Eu só queria uma entrada mais escondida. Mas não tá tendo, porque tem alguém vigiando todas. O que... Faz sentido, porque é assim que vigia funciona. Aí tem essa que fica fazendo a ronda. Os caras que ficam parados. Eu posso falar com eles? Tipo, pedir pra eles alguma coisa ou não? Munição é importante. Cada vez mais eu percebo isso. Ah... Tá, eu tô com o quick save. Eu tô na dúvida se eu posso subir a escada sem esse aqui grilar. Ele tá olhando pra cá, mas não falou nada. Não... Tá tudo certo. Ah... Essas aqui é os bagulhos que o Curt tinha meio que enfiado, meio que mocado no navio do Vasco... Não... Essas aqui é os bagulhos que o Curt tinha meio que enfiado, meio que mocado no navio do Vasco... Por isso que eu já estou me asgueirando. Eu tô contando que eles não vão ver através das janelas. Não. Estas não são os melhores crates. É o armazém do lado, então. Dá pra... Não coloca isso na minha espada. O cara não tá mais lá. Deu ruim? Ele vai me abordar na hora que eu sair? Ah... Tá, eu não consigo fazer esse salto. Tá. Precisa de um pouco de prática. Tá. Como que eu vou entrar naquela outra sem eles me verem, então? Apesar que essas aqui não parecem ligar muito. Se tivesse, tipo, uma opção de dar nocaute, sabe? Sem matar o cara... Eu nem posso. Vamos dar mais um quick save. Só pra ver se ele vai grilar de eu entrar aqui. Ah, é verdade. Eu tô com a roupa dos náuticos. Qual é o problema? Aqui são as crates que nós estamos procurando. Parece que uma de elas já foi rompida. É, sério que parece? Isso é estranho. Eu pensava que nós armávamos os guardas na isla. Eu pergunto o que o comandante está a fazer. Não importa. Vamos marcar essas crates e irmos de aqui. Tá, tá uma marca bem clara. Informe o intendente no quartel da moeda. Beleza. Tá, depois do quartel da moeda eu posso falar com o Kurt já. Porque o quartel da moeda é pertinho de onde o Kurt está. Eu tinha esquecido por completo que esse traje que eu tô usando é o traje dos náuticos. E aí eles me veem como um deles. Acho que é por isso que ninguém liga de eu estar fazendo essas coisas. Tá, na... Na moeda. Eu acho que se eu seguir a principal aqui eu chego lá. Aparentemente as caixas não voltam. Oi? Olha o mercador. Tava tentando reparar se é tipo assim... As caixas voltaram. Estavam a brilhar, mesmo eu já tendo saqueado delas uma vez. Mas eu acho que não. Tá, peraí. Aqui é onde o Kurt está? Não. Aqui é a casa da Lady Mohange. Eu não sei onde eu tô. Eu realmente ainda me... Eu, 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 eu... Não me dei bem com o desenho da cidade. Eu acho que eu não... Eu acho que eu não... É. Ó, aquele vidro fez um barulho estranho quando a gente pisou nele. Ó, os nativos estão aqui. Eles não estavam muito longe da casa da moeda. É, que é nessa parte que tá em construção da cidade. A cidade em si já é estranha. Olha, essa parte em construção é ainda mais. Pronto, brother. Resolvi. Queria muito poder demover ele. Perfeito. Eu shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help. And I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, your Excellency, I would like to ask you for your help. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted. And one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh, no. Certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, rightly so. So, we won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. I'll take care of it. Is there something clear? Oh... Acho que o taverneiro não é um mercador Perguntar sobre... Ah, ele não... Ele não está na lista dos mercadores extorquidos Vamos ao próximo Vamos ao próximo Tá, tem três aqui Deve ser aquele vendedor de álcool Um deles é o ferreiro Então, tá fácil Oh, é um grande prazer ver você de novo na Forja O que eu posso fazer para você? Extorção Mercador encontrado morto? Eu disse que alguém encontrou um corpo de mercador Deve ser um corpo de mercador Você conhece ele? Claro A cidade não é tão grande Nós todos conhecemos um outro aqui Pôr Renaud Nós descobrimos o corpo de mercador 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 Não, não é Não, não é Não é Não, não é Eu nunca ouvi Deve ter ouvido Deve ter ouvido Alguém Deve ter mentado Deve ter mentado Deve ter mentado Eu não quero falar com você, mas você não será capaz de fazer nada. E a escritura não acaba bem. Eu quero manter o meu negócio e a minha vida. Como é um novo arma, sua excelência? Você é obviamente uma vítima desses bandidos. Uma das suas pessoas está morta, mas você não me ajuda. Por que? Isso é precisamente porque uma das nossas pessoas está morta. Agora, você pode comprar algo ou me deixe voltar para o trabalho. Porque eu não vou falar uma palavra mais sobre esse caso. O Lord of Silence está no trabalho. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada. Não sei se você não está morto. Tem um... Mas esse Alfange é mó bom, mano. Eu melhorei ele também, tem esses detalhes. Não tinha um bagulho que dava para eu desfazer. Será que é no... Se eu falar com ele e for na parte de produzir Reciclar, é, aqui mesmo Tá, eu vou reciclar todos esses que estão dobrados Porque esses materiais são muito importantes Ah, eu pago pra reciclar Ah não, isso aqui é o preço de venda Eu não pago não Eu achei que era no estilo The Witcher Que eu ia pagar pra reciclar os trem Resistência elemental Poderia ser interessante, mas Tá, conseguimos bastante coisa, inclusive Beleza Isso eu uso pra melhorar os meus itens depois Vamos ver os outros mercadores Um deles é esse aqui, não é? Imaginem Sire, eu estou orgulhoso de te convidá-lo para a melhor venda de venda e de espírito em Tia Fridim Se você está procurando algo para acompanhar uma comida fina Ou para um dono para alguém Você veio ao lugar certo Obrigado Obrigado Mas eu não estou aqui por isso Ahn... Tá Vamos perguntar pela extorsão antes de falar qualquer coisa Você tem que fazer uma investigação Alguns mercadores estão sendo extorsionados por membros do guard Ahn... Ahn... Você está certeza? É provavelmente só uma rústria Uma pessoa deve ter me informado Vem agora, eu sou o legado da congregação Se os guardes te atrapalham, eu poderia arrumar proteção para você Atrapalhas? Não Eu te assuro Eu estava contado que um mercador tinha sido encontrado morto Realmente? Ahn... Eu não sabia Ninguém me disse sobre isso Qual o nome dele? Vamos lá, não me levam como uma mentira Você sabe muito bem quem eu estou falando Eu não? Realmente? Eu não Então, que tipo de vinho gostaria de se juntar com a comida? Você precisa de algo forte quando comer no jogo? Você está obviamente terrifício Não você acha que é melhor me dizer tudo? Escute, eu não tenho desejo de me entrar em problemas Por favor, me deixe Mas se você não me ajudar, você nunca vai ser ridos desses guardes Eu te disse Eu não sei o que você está falando Tá, eu imagino que o outro seja aquele com quem eu já fiz negócio Yep Bem-vindo É um prazer ver você novamente Você viu alguma coisa que você gostaria? O que eu posso ajudar com você? Problemas que os mercadores tiveram Eu estou conduzindo uma investigação Aparentemente, alguns mercantes estão sendo extortados por alguns membros da guarda Realmente? Isso é... Isso é terrível, sua excelência Como leitor, é o meu dever de garantir a segurança e a bem-estar dos cidadãos da nossa cidade Então, por favor, se você tem alguma informação Eu... Eu não sei nada Realmente? Eu só estive aqui há alguns meses Meu parceiro, que foi a empresa antes de mim Ah, ele é o que assumiu os negócios Então, você tem medo que a mesma coisa acontecesse com você? Isso é o que acontece aqui Então, eu prefiro que me guardar a boca e fazer o que é esperado de mim Se você denunciar, nós poderíamos acabar com isso e chamar esses meninos por seu crime Eu não posso tomar esse risco Há tantos deles Também, eu não poderia ser capaz de chamar eles Agora, eu gostaria de voltar para o meu trabalho O que nós precisamos é o dinheiro para virar Você entende? Nós somos muito... ...monitores Tá Ahm, pedir a ajuda dele para ele ter os culpados Eu tenho um plano para parar os culprados Mas eu vou precisar de sua ajuda A próxima vez que um desses guardes venha para tirar dinheiro de você Você tem que pedir mais tempo O homem vai te atingir, claro E você vai certamente trazer seus companheiros Mas quando eles voltarem em plena força para te fazer pagar por sua audacidade Nós vamos lá para os apreender E se o seu plano falasse, eu vou acabar com o Renaud Você não entende? O carisma ganha todo mundo É o carisma desse personagem Não tem erro Você não está cansado de dar-lhes sua parte dos profetas? E você não quer se avançar o seu pai? Pobre Renaud Ele não merece isso Talvez você está certo E nós precisamos actuar Eu vou fazer o que você me perguntar Mas por Deus Quando eles me atingirem Intervenem de novo Não se preocupe Nós não vamos deixar eles atingirem você Quando eles voltarem? É difícil de prever Segundo os seus hábitos Eu diria que em dois dias Perfeito Eu não vou te falhar Obrigado por sua visita Veja-se Porque a luz está muito forte E aí a hora que está dando contraste com a luz Está com um brilho muito grande Tá, tem literalmente um timer na minha tela Falando quanto tempo falta O lan Tá, fala com o Kurt Fala com o Kurt Vem perto, senhor, bom povo A cura e o vinho do Próximo É aqui Era perto do Palácio à esquerda Eu acho A casa Eu acho que é essa Com o escudo na porta D, Sardê Vasco, Kurt Greenblood Dê-me Você lembra aquele jovem recrute Ah, bom Eu ainda gostaria de Presente-o para você Então Você gostaria de me acompanhar Para o conhecê-lo? Mas, claro Vamos lá Obrigado, querida Até mais Eu já me perguntava Por que todo mundo Te chama capitão E vendo que você não tem Mas agora eu estou Começando a entender Se você é capaz De me agarrar Algo em seu lancer Com cuidado Por favor Acho que eu vou deixar o Curd Ou vou asko De fora de equipe Já Eu realmente não sei andar Por essa cidade Tá Já sei onde eu estou Eu estou usando Esses mercadores Nativos Como referência Para tudo Bom dia Bom dia Soltão Vem Excellency Capitão Soltão Soltão I'm looking for The soldier Rainer Rainer I never heard That name before Captain Never heard The name Captain That's strange I'm certain He was sent Here Maybe he's Been moved Since then When was the Last time You'd heard News of him Been serene Just before Our departure But that's Been a couple Of months If I may Captain Should I have A word With the quartermaster That's right Captain He has a Register With the Afectations Of every Recruit In the Blue Silver Regiment Anything else Excellency What is your charge Maintain order In the city Excellency Anything else Excellency That will be all At ease Soldiers Well I'll be damned It's Captain Kurt Manfred Still a quartermaster Always As you can see What can I do For you I've been looking for one of my recruits Goes by the name of Rainer I would like for his excellency to meet him Rainer I'm sorry Kurt I thought you'd been informed Informed about what He's dead He was found Drowned In the port harbor Day before yesterday I was told he had too much to drink And fell in I'm extremely sorry Kurt The young men drink more than they can handle When they're on leave That's bollocks That lad isn't the sort of Sully himself with drink I don't believe it People change When they're far from home The lads have little else to do I still don't believe it Listen You might as well go and ask the doctor down in the morgue Tá I've misunderstood what was reported to me Those doctors use such long words for simple things Excellent idea At least now you'll see it for yourself You're right Let's go I think this is someone that I could recruit No, thank you O necrotério Eu sei que eu já estive lá Mas eu não lembro como eu cheguei lá da outra vez Aparentemente não foi por aqui Ah, aqui É aqui embaixo Ah, é o legista Da aliança lá Reiner We are here concerning the matter of recruiting Reiner Are you family or friends? You could say that I'm the one who recruited the lab I see Well, what I can do is tell you what I can Tá, de que ele chegou? Onde was the body brought to you? Day before yesterday In the early morning Antes de ontem Tá, circunstâncias da morte Can you tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me They said they'd spent the evening together at the tavern That they'd had a great deal to drink A horrid habit the soldiers all seem to share Reiner was not a drinker Maybe not All the same he was drinking that night He stepped outside for a moment and never came back in His companions found him drowned in the bay early morning And they brought him to me Tá, causa da morte How then did he die, in your opinion? He drowned I'm sorry It's regrettable He was quite a young man Yeah Yeah And his death makes no sense He didn't drink and he knew how to swim All the same, that's what happened I greatly regret it Perdi pra ver o corpo Não, eu não recomendo isso Ver ver seu amigo em tal estado Eu sou um soldado, doc Eu vi um número de homens em pedaços Deixe-me ver o jovem Eu... Eu regretto, capitão Eu não posso permitir isso Insistir Melhor ideia, treinar o carisma Eu tenho, até mesmo, me apresento Eu sou o Sr. de Sardê Legate da Congregação de Merchants Na Tia Frida E, como o título indica Eu tenho o poder de inserir Essa barraca e tudo que ela tem Por isso, eu devo insistir Entendi Um milha perdão, Excellência Eu deveria reconhecer você E ter mais respeito É o corpo no meio Examine ele, se você quiser Mas, por favor, não deixe uma peça Depois de você Tá, primeira vez que ele puxou O título do bolso Pra usar Nós temos aqui Se ele tivesse com essa armadura Que ele caiu na água Faz sentido que ele não conseguiu nadar Porque, né Eu não tenho ciência Nível 2 Examinar Esse é só um garoto Sua face ainda está Enfimada em uma expressão de dor Kurt Isso é o seu recruito? Sim, é o meu reino Poxa Poxa Eu deveria ter deixado ele com a família Onde ele estava Se você quiser aprender mais Nós precisamos examinar o corpo Isso tudo bem? Ele não é o primeiro jovem O homem que eu vi Com as luzes Deu de seus olhos Vamos lá Eu não sei o doctor Mas esse garoto não parece que ele se derrubou Se parece que ele foi derrubado E suspeitoso O garoto que eu conheço Nunca terá se derrubado Sentido Até o ponto Ele iria Falar Na Eu te digo Eu acredito Kurt Mas se nós queremos Procurar Nós precisamos Findar mais Evidências Vasculhar a área Para encontrar mentiras Eu acho que se eu tivesse ciência Seria bem mais fácil De fazer essa parte Resultados da autópsia preliminar O cadáver é de um jovem Com menos de 20 anos Ele possui Diversos hematomas Em todo o superficie do corpo Alguns são mais recentes Que outros Os ossos do antebraço Estão quebrados Lesões nas mãos Várias costelas quebradas O crânio está afundado Provavelmente foi a causa Da morte Tá Não tem como isso Ser afogamento O médico Aí ele vai não estar aqui já Desculpe-me, doctor Mas você dê-nos Um pouco de explicações Esse garoto Não morreu Por derrubar É Absolutamente A causa da morte Eu te assuro A ciência da morte É uma arte complexa E você Você é certamente Não é um doctor As anotações Ué Não posso Isso é verdade Mas você é Você reconhece suas próprias notas A sua escrita é difícil de ler Mas a palavra Não aparece nunca What an idiot I should have burned Those notes Huh Eu realmente desculpe Eu desculpe-me Eu desculpe-me Eu sinto-me Eu nunca Eu nunca Falsificado Um report Antes Mas eu não Não tive a escolha No matter Como é O que você está falando? El Manfred Dos men No Leitores Não Bram A body To me Telling me The boy Had drowned In an accident Eu saw Immediately This was a lie Mas eu não Puxo O que? Eu Compei minha Examinatividade Planeando Submit Minha report To the Quartermaster As per Usual Mas The men Returned Tem negros, não tem tantos Nenhum, eles devem ter removido as emblemas do seu regimento Escute, é claro que esse garoto foi derrotado repetitivamente e isso foi a causa da morte Eu não tenho a intenção de sofrer o mesmo sucesso Não tenha medo, Dr. Nós não faremos a menção do seu nome Eu estou divorciado, Thierry Isso significa, que a Terra lhe abençoe Eu me desculpe por você, Kurt Obrigado, Siora Simpática Mas está rolando alguma treta muito pesada nessa cidade